Chô-chô-chô-chô-chô-chô-chô-chô-chô-chô-chô-chô-chô-CHô-chô pra combinar Ai, ai! Boa tarde, meninos e meninas! Ai, tô tão ansiosa... É que o Maestro Ludovico vai apresentar um dos meus palés preferidos! Oi, Maestro! Muito boa tarde a todos! Boa tarde Boa tarde Boa tarde Ai, caramba, caramba Ai, ai É um espetáculo modernérrimo e revolucionário que marcou o época E hoje temos uma participação muito especial também Da ilustríssima bailarina Doroteia E com muito prazer Que o Quintal da Cultura apresenta Do russo Igor Stavinsky A sagração da primavera Obrigado O que o Quintal da Cultura apresenta? O que o Quintal da Cultura apresenta? O que o Quintal da Cultura apresenta? 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 A Kosci прошлas próximas próximas? O Quintal da Cultura apresenta? O Quintal da Cultura apresenta? O Quintal da Cultura apresenta? Transcrição e Legendas Pedro Negri